E aí o mercado é uma tentação, né? A gente vai passando pelo corredor e só botando pra dentro no carrinho e quando olha, engordou, beça a conta. Mas não adianta achar que no final é só passar o cartão, que não é mesmo. Você tem que fazer uma listinha, ver o que cabe no teu orçamento, o que você precisa comprar. Isso não é só pra o mercado, vale pra qualquer lugar. Senão no fim do mês chega a fatura na tua casa e tu vai tomar um susto. É, chega a conta e você vai ter um troço. Pensa bem, continua mandando bem no seu bolso. A reciclagem está ligada 100% ao tema sustentabilidade. Além do plástico, o aço e o tetrapaque também são materiais importantes nesse processo. Veja como isso acontece. Bom, a tetrapaque, ela incentiva a coleta seletiva das suas embalagens que são 100% recicláveis. E aqui na feira a gente está mostrando para as pessoas como é a reciclagem das embalagens. Que tecnologia para reciclagem não é mais um problema. A gente tem diversos produtos, como a gente pode ver aqui, cadernos feitos com plástico alumínio das embalagens da tetrapaque, folhetos de papel, caixas, várias coisas a partir da reciclagem das embalagens. Inclusive, plástico alumínio separados, recuperando o alumínio que depois pode voltar a ser uma caixinha novamente. E a parafina que pode ser utilizada na indústria de cosméticos, como combustível energético, para diversas aplicações. Então, tecnologia e cadeia recicladora nós temos. Nossa maior dificuldade hoje é a coleta seletiva. Então, a gente tem trabalhado com a educação da população, com vários programas de educação, para incentivar as pessoas a fazerem coleta seletiva em casa, separar os materiais recicláveis, inclusive as caixinhas da tetrapaque. Porque, separando, elas vão poder se transformar em diversos produtos, como a gente está vendo aqui. A coleta das embalagens pós-consumo acontece através das cooperativas de catadores. Então, existem sistemas diferentes. Então, algumas as prefeituras coletam porta a porta e levam para as cooperativas. Existem também pontos de entrega voluntária nos supermercados, onde a população que não tem o acesso à coleta seletiva em casa pode destinar as embalagens. E, para quem não sabe aonde levar a embalagem para reciclar, nós temos o serviço via internet, que é o site www.rotadareciclagem.com.br, onde qualquer consumidor pode digitar o seu endereço ou uma cidade e fazer uma busca de qual que é a iniciativa de coleta mais próxima da sua residência. Dessa forma, ele vai saber como destinar adequadamente as embalagens para reciclagem. Nossa meta é, em 2020, reciclar 40% do que for colocado no mercado. Lembrando que, em 2020, a gente espera vender muito mais embalagens. Então, esses 40% realmente é um número bastante desafiador para a gente de aumentar a cadeia e de aumentar a infraestrutura de coleta para tudo isso. O aço é o material mais reciclado do mundo hoje. Então, são hoje quase 400 milhões de toneladas que voltam para o processo de fabricação de novo aço. O bacana da reciclagem do aço é que o aço, tanto para a embalagem como para qualquer outro segmento, ele volta a ser aço novamente infinitas vezes. E aí, a gente não tem perda de características mecânicas do material com essa reciclagem. Então, aqui no Brasil, como funciona a reciclagem da lata de aço? A gente já tem todo um programa estruturado. Então, o programa é todo baseado e lastreado nas siderúrgicas. Então, as siderúrgicas, elas consomem sucata para a fabricação de novo aço. A sucata é um ingrediente necessário e fundamental para a siderurgia, para que a gente fabrique um aço novo, enfim, para qualquer que seja o segmento, seja o segmento de embalagem, construção civil, automobilístico, linha branca. Então, a lata de aço, ela pode virar um carro, pode virar uma geladeira, pode voltar a ser lata de aço, prego, enfim, é infinito esse ciclo. E aqui no Brasil, a gente tem um índice de reciclagem, hoje, 47%, que representa 280 mil toneladas por ano de latas de aço que retornam para o mesmo ciclo, formando um novo aço. Esse índice, ainda, para a gente, é um índice baixo. Se a gente comparar com outros materiais de embalagem, é um índice até que relativamente alto, mas a gente sabe que esse índice pode ser melhorado, mesmo porque os índices fora do Brasil giram em torno de 70%. E é por isso que hoje a gente está implementando um programa de coleta de aço, de embalagem de aço. A gente formou uma nova associação, que é o ProLata Reciclagem. E o ProLata Reciclagem é de um pool de empresas, fabricantes de lata de aço, que vão, com isso, incrementar a reciclagem de lata de aço no Brasil. Então, a ideia é que a gente crie pontos de coleta fixos, não vão ser redes de varejo, porque esses pontos já existem na rede de varejo, em home centers. Então, na verdade, esses pontos vão ser pontos fixos, onde o consumidor vai poder levar as embalagens, restaurantes, bares, enfim, empresas vão poder levar as embalagens de aço pós-consumo, e essas embalagens vão ter um valor financeiro. Ok, Thais, muito obrigada pelas informações. Isso é Andréia Martins e você está na New Trade TV.